O Ministério Público está apurando shows sertanejos milionários contratados pela Prefeitura de Cachoeira Alta. O MP quer saber por que a Prefeitura gastou com a contratação de artistas, já que a cidade tem uma dívida de 6 milhões de reais de um empréstimo que foi feito para a obra de infraestrutura. O repórter Eduardo Marins tem outros detalhes para a gente. Edu, com você, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Segundo, segundo o Ministério Público, a Prefeitura de Cachoeira Alta gastou com esses shows, que ainda nem foram realizados, um milhão e cento e cinquenta mil reais. A previsão é que esses eventos sejam realizados este mês e também em setembro. A nossa produção teve acesso à apuração do Ministério Público, que mostra que foram feitos diversos pagamentos, como 400 mil reais para uma banda, que se apresenta no próximo dia 18, um sábado, trezentos e dez mil reais para um cantor sertanejo, que está contratado para daqui a três meses, e as demais apresentações, segundo o MP, os contratos variam entre vinte e dois mil reais e cento e cinquenta mil reais. O promotor de justiça, que está com o caso, pediu em maio, no mês passado, uma série de informações para a Câmara de Vereadores e também para a Prefeitura, justamente para entender o seguinte, como que a Prefeitura contrata esses shows, sendo que no final do mês de abril, o município chegou a fazer um empréstimo de seis milhões de reais para a realização de obras de infraestrutura na cidade, como, por exemplo, para consertar asfaltos e também reformar prédios públicos. Tendo em vista que, no começo do ano, a própria Prefeitura também, lá da cidade, publicou ainda, segundo o promotor de justiça, um decreto determinando a contenção de gastos. Portanto, o Ministério Público apura, principalmente, dois pontos. A regularidade nas contratações e também a compatibilidade dos gastos com o orçamento municipal e, claro, com o mercado de shows. O MP reforça que, neste primeiro momento, é apenas uma apuração preliminar e que os trabalhos devem ser encerrados nos próximos dias. Mas a pergunta que fica no ar e que, claro, o Ministério Público vai tentar descobrir, como é que a Prefeitura faz o pagamento desses shows, se lá no final do mês de abril, ela fez um empréstimo de 6 milhões de reais para diversas obras no município. São perguntas que o Ministério Público quer respostas e a gente segue acompanhando. Viu, Tiago? A população também, né, que mora na cidade, com toda certeza. Obrigado por sua participação, Edu. A nossa produção entrou em contato com o prefeito de Cachoeira Alta, Rodrigo Mendonça, do PDT, mas ele não quis se manifestar sobre o assunto. Obrigado por sua participação.